Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 352 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebello, como sempre, abrindo alas numa semana explosiva em todos os sentidos, né? Sexto round levou strike no YouTube, não estamos podendo publicar no nosso canal principal, estamos postando aqui num canal secundário, que é o Renato S. Rebello, meu canal particular, que agora vai virar canal de, sei lá, reserva de corte do sexto round, mas a gente está se virando dessa forma, e principalmente numa das maiores semanas do ano para o público brasileiro, se não a maior semana do ano, que é quando Alex Poitá Pereira nocauteia Israel Adesanya no UFC 281 no Madison Square Garden e vira campeão dos médios, aliás, o ano da dança das cadeiras, né? Eu estava olhando aqui, nove campeões do UFC novos em 2022, né? O cinturão está que nem batata quente na mão do pessoal e vamos debater esse evento inteiro, que teve uma luta do ano aí, Michael Chandler e Dustin Poirier, entre outras interessantes, com o time caseiro completo. Começando por ele, o nosso rei do Instagram, do português, né? 100% de aproveitamento nos posts. Lucas Carrano, o analfabeto mais querido do Brasil. Como vai, querido? Fala, Renato, amigos do sexto round. Cara, pois é, quando você começou a falar de final de semana explosivo, eu pensei que você ia falar de Kerson, né? Na Ucrânia, lá que estava rolando, rolando uma batalha sinistra lá para retomar, mas... É uma boa palavra-chave essa, Carrano, para a gente ficar mais uma semana sem o sexto round no YouTube. Obrigado, hein? Vai tudo ser descontado do seu salário, maldito. É, mas esse aqui, a vantagem é o seguinte também, a gente tem que pensar, né? Como esse aqui já não está monetizado mesmo, então a gente já vai para as caralhas, vai falando aí o que... Eles vão arregaçar, hein? Fiquem ligados que passado sexual de André Azevedo será revelado hoje, hein? Não, hoje, ó, hoje vai ter fake news, calune, tudo que você puder imaginar aqui que normalmente não pode fazer, a gente vai estar, liberou geral, não tem essa. Mais uma semana, pô, com todas as brincadeiras, é porque a gente tenta levar na esportiva com bom humor, né? Mas foi uma semana... Olha, se eu tivesse recebido a visita da minha querida afilhada aqui nesse fim de semana, teria sido trágico, pelo menos conseguir, no lado pessoal, conseguir compensar um pouco, porque desde sexta-feira tem sido uma tragédia completa, né? Uma tragédia ecológica e, claro, que a gente fica muito feliz pelo resultado, né? Eu pelo menos fico, a gente... Eu não torço, assim, para o MMA há muito tempo, de nossa, sentar e fazer. Mas eu entendo também que, pô, uma vitória como essa, ela é muito positiva para o ecossistema do MMA no Brasil e, consequentemente, para o nosso trabalho, para o sexto round, para tudo. Mas, ao mesmo tempo, isso acontece justamente nessa semana. Então, vamos tirar um leitinho de pedra aí e falar sobre esse evento que, certamente, tem muito assunto para a gente debater. Antes de eu apresentar aqui o próximo convidado, só bater nessa tecla, né? Para vocês terem uma ideia, a minha expectativa nesse meu canal, que tinha 200 inscritos, literalmente, era de fazer 20 mil visualizações na resenha do Poitão e 10 mil visualizações na resenha do Carrano, né? Do Poitão e Chandler, e chegar, talvez, aí, uns 2 mil inscritos. Nesse instante, a gente está com 250 mil visualizações, que é a audiência do sexto round na resenha do Poitão e quase 100 mil na resenha do Poitão com Chandler, batendo 30 mil inscritos. De verdade, é um número extremamente expressivo, que em 24 horas a gente botar isso num número, num canal zerado, é loucura, eu não esperava. Então, agradeço muito ao pessoal, ao público do sexto round, que foi caçar o meu vídeo, um dos nossos vídeos, né? Independente do canal. Fico muito feliz, por um lado, né? Por sinal que o trabalho é bem feito, o pessoal gosta. E, por outro lado, fico muito triste, Carrano, porque não houve... Tudo isso. Não houve monetização. Teve uns dois... Trabalho voluntário. A ONG sexto round trabalhou forte esse final de semana. Olha, Carrano, teve uns dois rapazes que comentaram assim... Ah, o Renato tá... Pô, isso é mentira. Isso é esquema, é golpe dele. Ele tá fazendo isso pra encher o canal novo dele. De fato, eu terei um canal novo em alguns meses e será esse meu pessoal, tá? De fato, isso é verdade. E botar 30 mil pessoas e já monetizar é um adiantinho, né? Só que eu poderia fazer essa promoção do meu novo canal em qualquer vídeo do sexto round durante seis meses e não perder aí a semana mais rentável do MMA pro Brasil no ano inteiro ou talvez nos últimos anos. Assim, o pessoal não tem noção, mas é... Se você fosse fazer isso, eu ia questionar se é o método de administração, inclusive. Que loucura de estratégia. Olha, foram uns bons cinco dígitos perdidos tranquilamente nessa mentira que eu criei, né? Porra, foi isso, pessoal. A gente fez uma coisa errada que o YouTube, né? Não sei se foi errada, mas o YouTube diz que foi errada. A gente já tinha levado um aviso por isso e eles identificaram como spam, travaram. A gente tá sem poder publicar durante uma semana, só na próxima sexta-feira. Por isso, por favor, se inscrevam nesse canal, Renato S. Rebello, que todo o conteúdo do sexto round vai ser subido. Vou subir nele até a próxima sexta-feira, quando a gente retoma essa possibilidade de postar no canal do sexto round. Mas, enfim, o evento é muito importante, não vou ficar... É, é, vamos seguir em frente. Vamos derrubar esse canal também, pô. Vamos dar as dicas de pornô nesse podcast de hoje. Hoje pode, hoje pode, porque não tem monetização. Hoje pode. Mas vamos falar do UFC 281, que tá todo mundo aqui pra ouvir isso. Temos ele já, claro, o grande galã de Niterói, que está de sexo novo, quer dizer, de cornetos novos, né? Tá respirando. Sócio da que bom. Tá respirando, que é uma maravilha. Vida nova, né, André? Um grande abraço pra você e obrigado por estar aqui dirigindo no carro, né? Quem disse que não dá pra... Pô, o Choque de Cultura já deu essa letra. Dá pra dirigir e gravar podcast sim, pô. Quem disse que não? Dá, dá pra dirigir e fazer um monte de... Rapaz, já fez um monte de coisa dirigindo, rapaz. Eu vou ficar quieto aqui. Segurança em primeiro lugar. Será que ele já vai abrir a participação falando como fazer o coqueirinho? Onde abriremos a caixa de Pandora, né, aqui nesse programa, né? Pô, prazer exaço, né, pô? Prazer exaço. Tá trabalhando de novo, né? Pô, tô de molho aí um tempão, cara. Não vi a hora. Passei um perrengue, bicho. Porra aí. Quem já fez cirurgia de septo, adenoide, sabe o que eu tô falando? Pra tirar aquele tampãozinho lá, aquele ponto do nariz, foi um saco. Mas, cara, tô bem. Tô bem. Fora de perigo. Respirando bem, sem roncar, sem apneia do sono. E pronto pra outra. Só não posso fazer atividade física ainda, só no final do mês. Mas, matou aí. Podendo falar e, claro, né? Que semana, apesar dos pesares, né, galera? Toda essa tragédia aí com o canal. Pô, foi um final de semana de glória, né, cara? Quem diria que estaríamos tratando hoje do novo campeão dos médios, Alex Poitana, cara? Um ano depois, né? Que trajetória desse bicho. Ah, André, era mudança de septo. Septo? Ah, eu achei que era de sexo. Não, não teve nada. Ah, eu pensei que seria o Bruce Jenner brasileiro, não, né? Não, você achou que ia botar uma conta bancária. Oi, amigos, oi, amigos. O prazer está com vocês. Não, não, tô aí. Firme, forte e viril. Que bom, que bom. E dá o braço a torcer aqui pro nosso querido Vitor Miranda, né? Que esteve aqui no podcast antes da estreia do Poitana UFC e disse que em dois anos ele seria campeão do UFC. Em um ano ele foi, né? Parabéns pro nosso Vitae, que tem uma coluna maravilhosa no canal do UFC Brasil, destrinchando lutas. O cara realmente cantou a pedra e aconteceu. É, mas o Vitae fez isso com propriedade técnica. Eu fiz isso simplesmente com chute no vácuo, igual o Valdívio. Semana passada falei que o Poitana estava com a sensação de que o Poitana ia nocautear cruzadinho de esquerda. Não foi o nocaute com o cruzadinho. Que belo palpite, André. Esse aí é inédito, hein? Mas e a coragem? E a coragem de falar isso aqui e colocar o nada? É um desbravador dos sete mares, né, André? É, esse cara aí, pô, ele tem que ser estudado. O cérebro brilhante dele, né? O Poitana nunca cruzou de canhota, né? A chance era muito pequena, realmente. É, coragem. Coragem de um, né? Um navegador espanhol, né? André, meu querido, pinceladas sobre o restante do card, porque todo mundo quer saber do pagode principal, né? Mas Dominique Reis complicou, né? Quatro derrotas seguidas, três por nocaute, primeiro round. Foi nocauteado em um minuto pelo Ryan Spann, não deu luta. E tá com um cara que teve a alma sugada pela derrota do John Jones. E não sei se fica no evento, não, hein? Cara, um lutador completamente diferente daquele que lutou contra o John Jones e deu luta pro John Jones, né? Cara, apertou o John Jones ali em boa parte do combate. Não é nem sombra daquele atleta, né? Méritos também do Spann, que não é nenhum atleta brilhante, mas é gigante, né? Pra 93 quilos, envergadura enorme, bate igual um acidente de caminhão e vai trocar de lugar no ranking, né? Potencialmente, possivelmente, vai pegar o lugar no ranking do Dominique Reis aí nesse próximo terça-feira, feriado brasileiro, né? Sei não, cara. Não sei se vai rodar. Será? Não tem minhas dúvidas, mas vai ficar numa situação complicadíssima o Dominique Reis. André, deixa eu te pedir um pequeno favor. Se você, por acaso, for bater o carro, grita bastante pra ver se a gente cria um grande meme ou, né, monetiza em cima. Se você perder a entrada aí em algum lugar, passar direto e acabar indo lá pra Seropédica, lá fora, você avisa também? Porque a gente quer criar isso, é conteúdo. Deixa eu só explicar por que eu tô no carro hoje, galera, e não em casa, no estúdio gravando. Eu tô voltando agora da empresa. Acabei de fazer aqui um exame pra voltar ao trabalho, pra ser liberado aqui. Fora atualizar a documentação com o novo gênero lá, né, no cadastro, no Cade Único da Globo. Pois é, foi levar a identidade nova, né? Não, mas é isso, por isso que eu tô no carro dirigindo aí, cara. Não foi mal até. Vou dar uns múltiplos aqui pra não aparecer buzina, seta, essas coisas aí. Carrano, o Renato Carneiro Moicano também atropelou o Brad Riddle, né? Teve uma... Superou bem da derrota pro Duis Anjos e, como ele falou, né? Ele pegou a luta com o Duis Anjos com 48 horas de sobreaviso. Tirou onda, foi melhor do que o Brad Riddle em pé. Um multicampeão de kickboxing, né? Botou pra baixo, finalizou e disse, né? Olha, eu treino na American Top Team, maior academia do mundo. E eu sou o melhor peso leve do mundo. É só a questão de me dar as condições certas pra lutar. O Moicano é um cara que pode embalar em 2023, né? Parece que tá no auge físico e técnico. Fiquei impressionado. Ele tá realmente muito bem. A sequência dele antes da luta contra o Rafael Duis Anjos, né? Que ele lembrou, você citou aqui, realmente é preciso levar em conta. Essa luta até foi peso casado, porque, pô, ele não tava... Ele tinha uma derrota pro Rafael Fiziev, se eu não me engano, em 2020. Finalzinho do ano. Mas desde essa derrota pra ele, ele tava muito bem. Ganhou, acho que, do Jay Hebert, do Hernandes. Aí perdeu essa luta pro Rafael Duis Anjos em cima da hora, que não é demérito nenhum. E agora, pô, talvez uma das melhores atuações dele... É, talvez junto com a luta contra o Cub Swanson, o Calvin Katak, foram duas ótimas atuações dele também, dentro do UFC. Mas como peso leve, certamente foi a melhor atuação dele. Eu... Ele falou na entrevista pós-luta... Desculpa, não na entrevista pós-luta. Ele deu uma entrevista... Putz, esqueci o nome do repórter que tava lá em Nova York. Mas, enfim. Ele deu uma entrevista pra ele depois no combate e falou sobre isso. Falou que quer agora começar a pensar em ranking. Eu acho que é o correto. Essa vitória sobre o Brad Riddle, certamente, se o Riddle tivesse vencido, ele teria meio que se aproximado ali do top 15. Não sei se... Entrar não ia, não. Mas ia se aproximar. E é justo, né? Nada mais justo do que o Moicano herdar essa condição do Riddle depois de vencer de forma tão dominante. É melhor em pé, melhor no chão. É um cara que muda de nível com muita facilidade. Isso é bom, né? Porque ele tem uma trocação muito boa, mas quando muda de nível já é perigosíssimo. Parte pro ataque e não dá bobeira. É um cara pra ficar de olho. Acho que em 2023 pode pintar aí como top 15 do peso leve, sim, e o Renato Moicano. Vamos lá, André. Frank Edgar aposentado, hein? Foi-se um dos grandes, gigantescos da história desse esporte. Um cara que não é... A gente viu quanto o Chris Gutierrez, né? Ele fica pequeno no peso galo. Imagina no peso leve onde ele foi campeão. Coração de leão, né? Uma força de vontade tremenda, tecnicamente brilhante. Adeus pro Frank Edgar. E viva o novo rei, o El Guapo, que tá atropelando todo mundo no UFC, né? Também é um rapaz, um striking fabuloso, nove nocautes de 19 vitórias. E aí, você ficou impressionado com o Gutierrez ou, assim, não dá pra ter esse parâmetro porque o Edgar já tá bem... resistência bem baixa? Então, eu já conheci o Gutierrez, inclusive já narrei a luta dele. Tem esse apelido El Guapo e, curiosamente, disseram que ele é parecido comigo. Então, o cara tem um apelido de gato. E parece comigo, não é nenhuma coincidência, né? Então, tá tudo maluco, né? Esse cara fica maluco. Mas parece, não, parece você... Acreditou no apelido, né? O El Guapo parece o André depois de, porra, depois de ficar gravando podcast aí por horas e ficar muito cansado e bater o carro, né, na linha amarela. Olha, apelido por apelido... Batei de cara no para-brisa, né? Apelido por apelido Bajrutem tem apelido El Guapo, né? E é uma criatura que, no circo, você acha gente melhor de feição. É, pois é. Mas eu falei pra minha esposa, falei, Paulinha, vê se o cara parece comigo. Ela, porra, nada a ver, cara, tem nada a ver com você, não sei o que. Mas, enfim, brincadeiras à parte, fazendo o juiz ao Engalã de Niterói, né? O El Guapo... Satã de Niterói foi muito bom também. Satã de Niterói. O Gutiérrez. É, cara, esse bicho, ele é bom de mão. Não sei se é material pra ser... Carrano é bom de mão também. Esse é o apelido dele lá no colégio, no tempo de colégio. Ele é bom de mão, ele é bom de mão. E segundo ele mesmo fala, né? Ele costuma tirar leite de pedra, né? Eu sabia que eu deveria ter usado outra analogia aqui. Bora, né? Ele falou isso já, né? Eu sabia que essa analogia dá errado. Mas não acho que seja material pra top 5 o Gutiérrez. Acho que ele tem algumas deficiências, principalmente na luta agarrada no solo, tá? Mas acho que mostrou mais pra gente da fase que vive o Frank Edgar do que o Chris Gutiérrez veio pra ficar, sabe? Eu acho que é um momento triste pros fãs do Frank. O Carrano é amigo pessoal do Frank e tudo, né? Eu acho que o tempo dele já foi. Vamos ver se ele vai continuar insistindo, batendo nessa tecla. É importante também o cara saber a hora de desacelerar, parar, ou então procurar dar um passo do tamanho da perna. O Gutiérrez já foi demais pra ele. Eu enxergo nesse ponto. Chegamos ali no momento da carreira do Frank Edgar que ele precisa repensar. Sem tirar o mérito do Gutiérrez que o moleque é bom. Mas acho que foi, inclusive, demais pro Frank Edgar nessa situação, nesse momento. Ó, só um parêntese aqui. Acabei de ver um posto do Brad Riddle. Tá se aposentando. O que é isso, cara? Ele não disse a palavra aposentar, mas ele disse que vai se afastar da competição do MMA por um tempo pra ver se volta o fogo. Ele acha que é capaz de muito mais do que ele mostrou nas últimas duas lutas, que ele teve atuações horríveis. E acha que não tá inteiramente dentro do jogo. Esse não é um esporte pra você estar mais ou menos afim, né? E que desde 17 anos luta todos os dias, tem uma carreira muito longa e tá querendo não pensar nisso. E botou a foto das luvas ensanguentadas no Instagram e fala que talvez não volte, né? É interessante, né? É, só um rapidinho, só pra falar do Frank Edgar um segundinho aqui. Ah, ele quer. Não, não, não. É porque o André colocou uma situação que no MMA a gente sabe que aposentadoria nenhuma é definitiva, né? Raras às vezes os caras têm isso. Mas assim, pelo pouco que eu conheço do Frank Edgar, eu acredito que no caso dele falando que vai aposentar, ele vai pendurar as luvas mesmo. Não só porque, enfim, da personalidade e tudo, mas porque também é um cara que já tem a vida um pouco arrumada. Tem negócios lá em Tom's River, onde ele mora. Levou a família. Parece que tava... Essas últimas lutas dele, inclusive, estavam com cara de que ele tava só querendo ganhar uma luta perto da família. Tipo o Federer, que queria que todos os filhos dele tivessem lembranças dele jogando e tal. E tava com uma cara tipo isso. Mas agora que ele realmente falou que não ia lutar mais e tal, eu acho que ele vai seguir em frente e não vai voltar. Porque também, cara, foi muito feio, né? Pra um cara que fazia frente às gigantes aí na categoria de 70 quilos, praticamente, não é isso que um competidor, assim, visceral dessa forma quer. Mas é certo, né? Um cara que vai entrar no rol da fama do UFC e tal. Mas eu não acho que ele vai ser um desses exemplos que a gente vê que fica insistindo, volta da aposentadoria e tal, não. É, na sequência, André, temos que falar sobre o Eliseng e Carla Esparza. Ela não deu luta, né? O Eliseng macetou como era previsto. A Esparza, em pé, foi superior, defendeu queda, reverteu posição e finalizou, né? Barba, cabelo e bigode. A grande questão é o que a gente faz pra aquecer essa categoria. Porque o Eliseng e Rose na Marrunas seria três, né? De novo, mais uma. Aí, pô, você beneficia a Rose que, né, não luta, só luta quando é por cinturão. Tá na hora da Amanda Lemos dar uma mordida nesse bolo, Carrano. Ô, André, perdão. É, tá assim, é aquela história do clubinho que a gente fala, né? Chega ali no top 5, ali no 6, no máximo, fica só aquela troca de guarda, aquele clubinho disputando entre si. E eu acho que você tá coberto de razão. Até porque na Marrunas é pouco assíduo, né? Luta, não luta com muita frequência. Eu acho, cara, eu acho que a Amanda Lemos já tá merecendo furar essa bolha, encarar, disputar um título. Inclusive, depois dessa vitória maravilhosa aí contra a Marina Rodrigues, né? Eu acho que tá merecendo sim, até pra gente poder oxigenar a categoria, né? Porque senão você fica só girando ali. A Zang, aí vem a Ana Mayonas, aí a Jéssica ganha mais uma, vai a Jéssica. Aí elas ficam trocando essa, a Esparza veio. Aí daqui a pouco tem mais uma luta, sabe? E ninguém quer mais assistir, né? Exatamente, você vai perdendo o... Vai deixando de ter interesse na coisa. Agora, falar em assistir, né? Tem bilhões de olhos aí pra assistir a Zang na China, né? Inclusive, ela pediu. Deu entrevista, saiu no combate.com. Ela pediu o UFC, um evento na China, né? Que ela quer lutar na China. Ela pediu um pay-per-view na China. Pay-per-view na China, pois é. Não sei se tem gente pra puxar esse pay-per-view por lá. Tipo, ela, o viável lá, o... Lee Gengliang. Gengliang, né? Mais uns dois aí que podem fazer uma frente lá. Mas eu acho que é uma ideia. É, tipo, tem o Song e a Dong, mas aí como é que vende pro mercado internacional, né? É, mas aí você coloca os caras ali daquele pedaço. Se você põe o menino que bate Rakimanov, vai botando uma galera. Vai botando a galera do Oriente ali pra lutar, entendeu? Embola com algum russo ali bom. Bota um japonês pro público. Bota um japonês, é. Pois é, bota a galera ali que tá ali pertinho da Oceania, sabe? Faz um bem bolado. Acho que dá pra você fazer um negócio legal e divulgar o UFC por lá. E quem sabe a Amanda Lemos não compor esse card fazendo uma das lutas principais contra o super campeão Wely Zhang. Em termos de dinheiro, é o mercado, assim, que mais tá... O UFC, claro, quer fazer várias coisas em vários lugares, mas, pô, não tem outro lugar no mundo onde você vai ganhar tanto dinheiro quanto China, né, cara? Eles estavam... Maravilhoso. A audiência... É uma audiência baixa, né? Considerada baixa, mas olha, só pra ter uma ideia de números. O atual parceiro do UFC lá, o canal premium de TV, ele tava dando 30 milhões de espectadores por evento, em média. Que é uma audiência relativamente baixa. É o traço novo. Pois é, cara, é ridículo. Tipo assim, não tem... Sabe, a gente tá falando de outro nível de... Porque é uma economia gigantesca com a população gigantesca, né? É um negócio que não tem como comparar. É, o traço da China, né? O traço de audiência da China é a explosão de audiência aqui. Só pra explicar, né, Renato? Traço é um jargão que a gente usa na TV. Quando não tem audiência, a audiência é muito baixa e fala que dá traço, né, Renato? É, abaixo de um ponto. O traço é abaixo de um ponto. É o zero vírgula alguma coisa. Isso, isso. Agora aqui, só pra arredondar, cara, a Zhang simplesmente tirou pra nada a Esparza, né? Que finalização maravilhosa. Que performance da chinesa, né, galera? Impressionante, né? Ela é... O pessoal que conhece ela de perto diz que é psicopata, né? É treinar cinco vezes por dia. Enquanto estiver acordada, ela tá treinando. E aí a gente vê o resultado. Eu só queria comentar que eu já li o texto escrito por um chinês. Eu só não lembro de jornal de cabeça. É aquele... É aquele South... South China Morning Post, né? Esse. Mais que fala de MMA. É. Então, o texto do chinês tava dizendo por que que a Weili Zhang não fez o MMA pegar fogo na China, não acendeu o MMA. E aí o cara basicamente diz que é uma cultura meio machista, em que por ser uma mulher, não engajou o povão chinês. E a tese dele, desse rapaz chinês, do jornalista chinês, é que se o Li Ji Liang fosse campeão, o que não será, a China viraria um país do MMA, entendeu? Mas enfim, vamos ver se a Weili Zhang agora no segundo reinado consegue um pouco mais, né? Que é o sonho do Dana White. É, ele tá... Eu tava até dando uma olhada sobre isso recentemente, e assim, você tem razão, né? Tô tentando lembrar o nome do cara que era dos 110 metros com barreiras lá, que era o maior ídolo da China. Ele até não competiu. Era uma das cenas mais famosas das Olimpíadas de 2008. Liu Zhang. Era o nome dele. Liu Kang, né? Não, é Liu Zhang. É Liu Zhang o nome dele. Depois eu procurei essa história. Ela é muito legal. Ele era o... Todo mundo lembrava do Yao Ming, né? Que era o jogador de basquete, que era muito famoso. Mas esse Liu Zhang era o cara mais popular dentro da China. E se você for olhar, realmente, a maioria... Não era o Kusha Zhang, não? Não, agora você tá aproveitando, que não vai remonetizar, né? Mas eu sei que agora, por exemplo, tem um cara muito famoso também na China, no esporte, que é um maluco lá que tirou a hegemonia lá dos europeus, da sinuca. Mas quase sempre é homem mesmo. A Zhang, ela tava aparecendo, começando a aparecer em alguns produtos, algumas listas, enfim, relatórios, como uma atleta popular. Mas é isso, a barreira que ela tem que superar é muito maior. O estilo, o fato dela ser muito popular, dela poder virar muito popular fora da China, pode ajudar. Isso é uma coisa que acontece, né? A gente vai lembrar aqui do Brasil, por exemplo, na época do Pride. Wanderlei Silva, Minotauro, eles eram muito mais famosos no Japão do que no Brasil. É, isso meio que importa, né? Você vê que o seu conterrâneo tá fazendo sucesso fora, e você traz isso pra sua própria cultura. Serve até como propaganda, né? Se a gente pensar em questão de Estado, etc e tal, assim. Pode ser algo, mas o caminho dela é mais árduo mesmo. É, e na sequência, meu querido André, eu vou perguntar pro André, porque o Carrano fez uma resenha sobre, né? Dustin Poirier e Michael Chandler. Primeiro round é, você não vai assistir uma luta de MMA com um round melhor do que esse. É muito difícil você ter alguma coisa que te entregue mais emoção e adrenalina do que o primeiro round de Dustin Poirier e Michael Chandler. É um dos melhores rounds da história. Acho que isso é um ponto pacífico. Mas a gente vê, assim, era o que era previsto também, assim como em Sparlesa e Zeng, o Chandler, ele tá meio que, né, no estilo de vamos entreter, vamos... Ele tá mais visando o bônus de luta da noite do que, de repente, o cinturão. Se bem que no segundo round ele voltou a ser wrestler, mas aí no terceiro round foi trocar de novo, não deu certo, perdeu, cansou. A impressão é que ele esvazia o tanque todo no primeiro round e vamos ver se você sobrevive ou não. Dan Hooker não sobreviveu. Mas aí o Charles e o Poirier sobreviveram e que, assim, o Poirier, ele deu uma entrevista dizendo que naquele momento em que o Chandler botou ele contra a grade, ele tava realmente na merda. Tava quase sendo nocauteado. E ele disse que ele só não foi nocauteado porque o Chandler joga muito golpe aberto. E golpe aberto, você, por padrão, né, você botando a mão no ouvido dos dois lados, você consegue defender a lateral. Então, os golpes que matariam ele foram todos no braço do Poirier. E o Poirier disse, se ele tivesse ali jogado golpes retos, ele teria me nocauteado. O Chandler não só não fez isso, como entrou em queda e esfriou o próprio momento de ataque, né? Assim, um erro crasso aí do Chandler. É um belo, né? É, mas que o Poirier... É um belo período de luta, né? Poirier, o diamante prevaleceu em tantos anos de carreira, ainda é o número um do ranking. Pois é, o diamante... Na verdade, é assim, o número dois agora, né? Porque o Charles... É, é o número dois. É, é esse erro. Dizem que o diamante... Dizem não, né? O diamante, ele é forjado sob alta pressão, né? E foi o que mostrou pra gente, mais uma vez, o Dusty Porter. E a exemplo da luta principal, essa da luta da Esparza, deu... aconteceu o que a gente imaginava que aconteceria. Não tinha como esses dois fazerem uma luta chata. Não tinha como. São dois caras que entregam e que lutam de forma exuberante, de forma agressiva. Dois caras violentos. Prometeram isso e cumpriram. Agora, a percepção que eu fico é que... Ficou claro isso pra mim. E eu tava até conversando com um amigo meu, Luiz Felipe, né? Parceiro do Faixa Preto, beleza? Beijão pro Luiz Felipe, tá sempre com a gente aqui. A técnica sobrepôs a vontade, né? A raça ali, a violência. A técnica que o Poirier mostrou, o coração que ele mostrou, foram suficientes, maiores, pra vencer toda aquela pujança, aquele sangue no olho do Michael Chandler. E esse erro técnico dele, de querer botar pra baixo naquele momento ali, custou esse passaporte aí pro futuro title shot, com certeza. E digo mais pra complementar, e pra não me alongar muito, acho, tá, isso é achismo, que o Chandler fica por aí. Acho que não avança mais que isso, não. A nota de corte, acho que até o Carrano falou isso na resenha dele, pode complementar aqui. Mas eu não vejo o Chandler, assim, acho que era a última corrida dele em direção ao cinturão do UFC. Posso estar enganado, mas eu acho que fica por aí, não passa disso, não. Ele já vai completar 37 anos também, fazendo de novo, fez a dança da galinha, né? A dança da galinha toda rodada já é um sinal de que é divertido, vai entregar boas lutas e tal, mas campeão passou. Meu querido Carrano, eu queria repercutir também, o Poirier, ele virou o número um pra receber o McGregor de volta, certo? Mas como no MMA timing é tudo, eu gostei de uma declaração que ele deu aqui sobre o Benio Dariush. Ó, deixa eu ler aqui pra você. Ele disse o seguinte, faz muito sentido. O Benio conquistou e venceu algum dos caras mais difíceis da categoria. Vamos ver, eu não sou contra. Eu acho que é uma grande categoria, eu acho que é um grande casamento. O Tashi Poirier e o Benio Dariush é uma luta interessante se o McGregor demorar pra voltar. Só que com isso dito, Dariush e Poirier é terrível pro Charles, né? É, o Charles acaba ficando... Mas é aquela questão também, né? O Charles, pelo visto, a luta que mais estavam afim de colocar ele era contra o Rafael Fiziev. Então, não acredito que colocariam ele. Não, não, é. Não tô falando que vá ser essa luta, né? Até ofereceram, se eu não me engano, no Rio. Não foi, o Fiziev até que comentou e ele falou, não, pô, melhor não. Mas acho que já dá um indicativo de onde o Charles deve, por mais que ele seja o número um do ranking, já dá um indicativo de que talvez ele deva colocar mais duas rodadas. É, até, ou, assim, pelo menos duas, né? Uma, outra luta e talvez o Tossin Tornal depois ou uma, depois um Tyron Eliminator. E o Benio Dariush deve enfrentar alguém pra fazer esse Tyron Eliminator se o McGregor, como você bem, se torna um voltar. O Poirier, nessa situação, ele fica praticamente como o único nome disponível pro McGregor. Me parece que é a outra alternativa, assim, as outras duas alternativas que existiriam nesse momento de lutas que fazem um pouco mais sentido seriam o Jorge Masvidal, que o McGregor não tá com muita cara de que vai querer. Tony Ferguson, que, pô, na moral, também não sei, cara. O Tony Ferguson aceitaria, porque, pô, se você chegar pra ele e falar que ele quer trocar a casa dele a troca de três jujubas, é capaz dele falar que sim, né? Não vai, não. Ele tá dando aula em Harvard, o cara. Ele agora tá com cargo, pica em Harvard, ele não vai querer saber. Mas eu te falei, cara, eles estão esperando a carrocinha passar lá pra buscar ele, pô. Neurociência em Harvard. É, eles estão esperando a carrocinha. Porque ele tá na função de cobaia, né? Ele tá de... Pô, ele tá... Eu tô falando, né? Esse é a maior época que é feriado amanhã, a carrocinha não deu conta de passar lá pra buscar não. Mas a galera não tá querendo encontrar ele muito. Deixou ele lá no cantinho, fingindo que ele tá estudando, até passar pra poder tomar. Mas ele seria outro cara, mas, sinceramente, também não sei se o UFC vai... Não sei. Ele tá com muita cara, assim... Eu diria que a maior parte da chance tá no colo do Porter. E isso pode segurar um pouco as coisas. Aí, talvez, o Benny vai enfrentar outro adversário, cara. Mas o Charles, eu também concordo, que foi quem mais entubou nessa história, porque o arranjo todo tá pra que o Charles fique pra duas rodadas, sabe? Ele tá o único cara que não me parece. O Porter, me parece que só mais um, ele já deve disputar o cinturão, seja contra o McGregor, seja contra o Darius. O Darius também me parece que só o McGregor pode furar a fila dele, mas o Charles tá numa situação, diria, um caminho um pouquinho mais longo do que os seus concorrentes direto, apesar de ser o número um do ranking, né? É, e na luta principal chegamos, hein? Israel Adesanya e Alex Poitain. André, vamos lá. Tem duas realidades distintas aí, né? Poitain nocauteou e o que ele fez é inédito, duplo campeão do Glory, que é inédito, campeão do UFC. Que carreira, que... Assim, pode parar hoje, né? Para hoje, ó, tô aposentado, pessoal. Já será lembrado pra sempre como algo, né? Campeão do UFC com três lutas dentro do evento. É tudo muito fora da curva, né? Não tem... Não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver. Foi o único que desvendou, pelo menos conseguiu passar pelo Adesanya no peso médio. Agora, esse é um lado da história, né? Não tem como elogiar mais o Poitain do que a gente já fez. Agora, por outro lado, que atuação do Adesanya? Tava oficialmente 3x1 até o quarto assalto, driblando, conectando, enfiando a faca e saindo, fugindo da mão esquerda, fazendo tudo certo, tudo botando pra baixo, ganhando clinch. É uma atuação, assim, de mestre, de gênio do Adesanya, né? Mas aí, aquele apagador na mão esquerda decidiu, né? Cara, eu achei a atuação mais espetacular do Israel Adesanya, cara. Até hoje. Por conta do tamanho, do desafio, do tamanho da montanha que ele tinha pra escalar, toda a questão psicológica que a gente tanto falou, né? Nessas últimas semanas. E ele fez o que fez, lutou de forma soberba, botou pra baixo. Cara, só não pegou porque não é um grappler, porque senão ele tinha finalizado. Eu achei a performance do Adesanya fantástica, que não apaga o mérito do Adesanya, do Poitain, de jeito nenhum. Mas a gente tem que levantar, claro, o vencedor, mas a gente não pode deixar passar esse ponto, até porque a gente teve uma sensação diferente, como a que foi do Glover, né? O Glover também lutou pra caramba, perdeu. E a gente elogiou toda a performance do Glover, agora aconteceu dessa vez com o Poitain. Cara, tô muito feliz pela vitória do Alex, mereceu demais, uma trajetória impressionante. Mas me acendeu uma luz amarela. Acho que ele tem que aproveitar muito, né? O cinturão. Mas não sei se pegar um grappler, como é que vai ser a vida dele com um cara que sabe finalizar mesmo. Chegou principalmente numa situação ali do quarto round, do terceiro ou quarto, não me lembro, que o Poitain foi sair no leg lock, o Adesanya parou numa posição ali, cara. Se ele tivesse o tino, não sei se vocês se ligaram nisso, ele tava do lado já, já podia pegar um katagatame dali, e ele pangou e o Alex conseguiu fechar a guarda. Se fosse outro, o Alex tinha sido finalizado ali, ou tinha sido dominado o restante do round, de forma muito justa. Então eu acho que fica aí um alerta pro Alex melhorar a luta de solo dele. Segurou a onda, mas só segurou a onda porque foi contra o Adesanya, que nem o wrestler é e colocou pra baixo de forma fácil, né? Facilidade. E o Adesanya nem o wrestler é. Então eu acho que fica esse ponto de atenção aí pro Alex Polk. Cara, tá de parabéns o monstro, né? Uma narrativa parecidíssima com a última luta deles no kickboxing, né? Que carma! Sensacional. Mas eu vi também uma opinião, acho que foi pro Diego Ribas, do IG Fight, o Poitain, dizendo o seguinte. Beleza, né? O Adesanya me botou pra baixo. Mas eu tava extremamente preocupado com o kickboxing às mãos dele. Se eu for lutar, por exemplo, com o Derek Bronson, eu não tô preocupado com a trocação e as mãos do Derek Bronson. A minha atenção será exclusivamente em defender as quedas e eu vou fazer um camp só pra isso, pra estar na melhor condição possível. Aí se ele pegar o Itaker. Se pegar o Itaker. É, pois é, entendeu? Ele vai ter que se preocupar com tudo. Ele tá ferrado, e aí? É, é verdade. Só que o Itaker é um pouco menor, né? Não é assim. Enfim, é... Assim, eu só não acho que ainda é total terra arrasada. Tipo, ferrou. Se pegar um Grappier, tá morto. Não sei se é o caso. Mas é... O argumento dele é esse. Eu tava muito preocupado com o... Não tem nenhum kickboxer do nível do Adesanya pra me preocupar, assim, na trocação. Então, contra o outro cara, eu vou ter uma atenção maior pra defesa de quedas. Foi isso que ele disse, né? Eu acho que vale considerar, mas concordo com o André, né? O Itaker... Eu acho que o Itaker, o Marvin Vettori, o Hansett Kimmeyer, são lutas piores pro Poatan do que o Adesanya. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Mas, enfim... Em detalhe, são lutas piores e, pô, contra o Adesanya é um gênio. Vocês viram o que o Adesanya fez, né? Foi por pouco ali, né? Foi por um tris, né? Mas aí a gente volta, né, André? Não fez, né? No final das contas... É, não fez. Claro, e merecido. Uma guerra, cara. Uma guerra. E o bicho é um vencedor, né? O Poatan é um daqueles que dão o jeito de vencer, né? Impressionante. Uma observação aí sobre essa história do Poatan também. Acho que talvez, até pra deixar só um contraponto, é que o Adesanya, que também tem um chão negativo, conseguiu sobreviver durante muito tempo, né? Como campeão. Claro que isso... Ele vai precisar de ter também, às vezes, essa sorte do casamento. Portanto, os wrestlers que for pegar, tem que ser mais curtos também, que aí favorece esse jogo de distância e tal. Se bem que o Poatan, embora ele seja bom de contra-ataque, tenha muita envergadura, ele não é tão da longuíssima distância como o Adesanya é um pouco, né? Do ponto de vista do copo meio vazio, Carrano, desculpa te interromper, o Poatan é um cara que troca muito mais ereto e se movimenta muito menos do que o Adesanya. Sim, ele não é um cara que quica na ponta do pé, que bate sai. Inclusive, o Glover disse que o plano era socar muito o peito do Adesanya, porque ele movimenta tanto a cabeça que é difícil acertar a cabeça dele. E que o Poatan tinha que jogar os golpes no peito, né? Então, o Adesanya é muito ensaboado. Ele sai de um lado pro outro, mexe a cabelo muito rápido. É difícil parar ele no lugar. Eu acho, assim, é mais fácil quedar o Poatan do que o Adesanya. É, e aí que ele vai ter que ver. Existe um caminho pra striker, né? Essa é a questão. Existe um caminho pro striker ser relativamente dominante nessa categoria, com a configuração que ela tá agora. Só que esse caminho, ele não traduz com tanta facilidade pro estilo de trocação do Poatan. Ele vai ter que fazer algum ajuste na própria estratégia dele de luta em pé. Mas eu também não desconsidero. Isso que ele falou faz sentido, porque foi uma luta totalmente diferente de qualquer uma que a gente viu do Poatan até aqui na MMA, que tem menos, né? Grupo amostral, mas principalmente do Adesanya. Nenhuma luta, nem contra o Anderson Silva, que tá certo também que ele pegou o Anderson Silva, assim, no estertor da carreira, né? Mas nem contra o Anderson Silva, a gente viu o Anderson dessa forma. Foi uma postura de luta, uma forma de lutar, uma tensão constante completamente diferente de qualquer outra coisa. Essa luta, não sei até que ponto ela serve como um parâmetro tão absurdo, assim, pra gente levar qualquer um dos dois em conta, porque me parece que, por se conhecerem tanto, eles fizeram uma luta, assim, meio que... como se fosse um alfaiate, né? Sob medida, assim, pro adversário. Não, cara, eu fiquei impressionado só adicionar, cara. Eu não tô querendo apagar a vitória do Alex, não, tá? De forma nenhuma, eu tava torcendo demais pra ele, cara. Muito mesmo. Mas a gente... Não é só porque é brasileiro que a gente tem que ficar só levantando o cara e deixar de falar do outro, cara. Ó, essa luta mostrou o gênio que é o Israel Adesanya. A gênia... Se alguém tinha alguma dúvida sobre a genialidade do cara, ele mostrou tudo nessa luta. Ele mostrou o pacote completo ali, quase no call to show no primeiro round. Domínio, cara. Aquele terceiro round dele, numa boa, gente. Foi no estado da arte ali do MMA, cara. O cara trocar daquele jeito, botar pra baixo. Muito inteligente, cara. Muito inteligente. Então, assim, é... E mostrou que se eles fizerem outra luta de MMA, possivelmente o Adesanya vai perder, porque é o karma dele perder pro Boatã, né? Mas, brincadeiras à parte, assim, tem totais condições de vencer o brasileiro e tomar o cinturão de volta, né? Assim, me encheu os olhos, sabe? Eu acho que a performance do Adesanya valorizou demais o cinturão do Boatã. É isso que eu quero dizer. É isso. É verdade. Bom, Alex Boatã agora no topo do mundo, quer um tempinho pra descansar e o futuro dele... O próximo passo dele, do Adesanya, vai ser o vídeo de hoje à noite. Então, vamos guardar aí pra resenha. Deixa eu ler, pessoal, algumas opiniões que mandaram no nosso Instagram, né? Repetindo, estamos sem acesso a publicações no canal principal do sexto round, estamos trabalhando num canal secundário, que é o meu canal pessoal, Renato S. Rebello, e então não tem como pedir opinião dos membros do canal. Eu pedi opinião dos nossos seguidores no Instagram. Opiniões desassombradas e justas sobre o que vimos no UFC 281. Vou ler algumas aqui. Falou. O Tepéricles, o cérebro do Adesanya tá balançando até agora, a cabeça deve estar igual à do Carrano. Romário Félix, depois do Adesanya ter quedado o Poatã, os grapplers da divisão tão lambendo os beiços. Ó, o Dinho Barcelar, quase deu easy contra o Ita, que eu acho que já dá ruim. Poatã levou uns golpes duríssimos. Romário Guitart, pelo que vimos na luta, não acho que o Poatã ganhe 10 lutas de 10 lutas entre eles, mas é óbvio que não, né? Pô, o nível desse cara, é óbvio que se fizerem 10 lutas, o Adesanya vai vencer algumas, né? Carlos Fraga, a real é que restam poucos neurônios pro Chandler e pro Poirier. Vinícius, o destino... Vinícius.alo, o destino foi cruel com a Adesanya, fez tudo certo e quase... e perdeu por um detalhe. Luiz Edu Couto, Poatã é o campeão mais vencível da história dos médios. Pô, o pessoal aqui não sei se tá muito... Pô, se tá vendo o copo meio cheio, não. Ó, o Joilson Moreira, se o Poatã tivesse apertado o passo, não teria, antes, não teria chego no quinto round. E faz sentido, você vê que a estratégia do Poatã era exatamente minar a perna do Adesanya e minou, né? Matou a panturrilha dele, teve que se jogar no chão no quinto round e confessou isso depois. Será que o Poatã é mais maquiavélico, estrategista do que tem muita gente dando o crédito a ele? Sim, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Acho que ele é... é um monstro da estratégia, cara. Ele não bate à toa, ele te induz pro jogo dele. Quem falou isso não sou eu, eu vi isso do Michelletti, que é ex-campeão do WGP. Já vi uma galera de analista de luta falando isso, que o cara, ele vai te encurralando, vai te jogando pra onde ele quer ali. É o outro gênio também da trocação ali, o Poatã não bate à toa, não. Olha só, o Cassio Ponte Stefano, Stefano, só lamento pelo Dizzy. Ó, olha a piadinha. Explica aí, Carrano, você que é bom em inglês. Dizzy é tipo... Tonto. Tonto, né, que ficou... É, tonto, ficou meio sem noção ali. Ficou easy. E o apelido dele é easy, né, por causa de Israel. Só lamento pelo Dizzy não ter saído desacordado. E ele cita aqui a entrevista do Moicano, que de fato foi um ponto alto. É foda, assim, num card como esse, se você arrebentar e fizer tudo certo no preliminar e alguém fizer isso mesmo na luta principal, você acaba meio apagado, né? Moicano podia ter levado bônus, tantas lutas, podiam ter levado bônus e ficou com a Ueli Zeng e com o Poatan. Não tem jeito, né? Esses eventos, esses eventos muito recheados, assim, eles acabam sendo sempre uma... um problema, né, pra quem luta nas poções menores dele. Ó, o Gui Zimmer, sentimos falta do galã de Niterói na transmissão. É um baita profissional. Um beijo, meu querido. Obrigado. Tô de volta. É, o Geo Balboa, citando uma frase do Poatan, ele é bom, mas eu sou mal. Não teve uma frase dessa no Meu Nome Não É Johnny? Eles são grandes, mas nós é ruim? Tem uma frase dessa? Alguma coisa do tipo. Muita gente, como o Rodrigo da Silva, preocupado com a defesa de queda do Poatan, né? E, pessoal, assim, a preocupação, ok, mas eu não entendo muita surpresa, né? O Poatan tem um ano de treino exclusivo pro MMA. Vocês querem que ele seja o Lama Racheve? Peraí, não, não. A surpresa é a facilidade de que o Israel Adesanya derrubou ele. Essa é a surpresa. Não é ele ser derrubado. O Adesanya derrubou do jeito que derrubou. Até tinha uma galera falando assim, cara, o Adesanya vai virar Rappler. Duvido, não vai. Não vai botar o cara pra baixo. E foi lá e botou. Então tem que acender uma luz amarela assim. Tem que acender. Ó, o G-Sankar. Poatan não será um campeão longevo. Eu também não... Assim, pessoal, de novo, né? O Poatan, ele é um cara que vai fazer 36 anos. Vocês querem que ele seja longevo até quanto? Assim, a trajetória do Poatan no UFC será curta, entendeu? Ele vai ficar aí mais, sei lá, dois, três, quatro anos no topo. Vocês não vão ver se ficar, né? Vocês não vão ver batendo recordes de vitórias seguidas do Anderson Silva. Ele disse isso, acho que pro próprio Age Fight. Eu não vou, vocês estão, assim, eu não vou chegar no recorde do Anderson Silva, né? Ele tá aqui pra ter um... pra causar um impacto curto, né? Porque ele chegou tarde. E tem outro ponto, né? A gente tem que levar em consideração. Na próxima luta, ele vai estar mais experiente, ele vai treinar mais. Com certeza, se a gente tá falando isso, vocês acham que ele já não tá com o pensamento Helio Glover, ó, vamos intensificar o rest, vamos resolver isso, aquilo. Ele vai voltar melhor nesse quesito. Eu não tenho dúvida, ele tá em franca ascensão, franco desenvolvimento nesse sentido, né? Tem isso também. Ó, Lucas Prates ponto fisioterapia. Chandler versus Rafael dos Anjos é o próximo balé da violência a ser feito. Ótimo casamento, né? Ótimo, mandou bem. Eu descobri que eu usava no início da minha carreira, acho que meio por cento da minha mente. E hoje eu tô, acho que nos dez. Ainda tem mais uma, noventa por cento pra crescer. É isso, pessoal. Vamos embalar aqui o nosso podcast. Obrigado a todo mundo que mandou a sua afirmação no Instagram. Obviamente, não dá pra ler pra todo mundo. Acho que foram mais duas mil aqui afirmações, mas a gente agradece mesmo assim. E meu querido Carrano, um grande abraço a você. Tenha uma ótima semana não monetizada, né? Porque seu trabalho também não será pago. Isso já foi bem estabelecido aqui. E quero saber se tem o abraço da cobrinha. Cara, tendo o abraço da cobrinha, vai para o monarca da genitália, né? O príncipe do Peru. Cláudio Puedes, ele que fez o... Pô, é o homem de ampla consciência social que ao entrar no octógono pensa em todos, não só nos atletas, na equipe que trabalha, mas também na equipe de limpeza e fez o favor de limpar o chão do octógono com seu shot, né? Sentou lá no chão, arrastou a bunda por todo o tatame do octógono do UFC montado em Nova York e fez um dos grandes papelões aí desse evento, né? Foi, começou... Pô, primeiro round muito bom, quase finalizou o Dan Hooker e de repente começou, cara, uma coisa assim, lamentável, né? Ficou uma cena feia de se ver e não sei se volta, inclusive. Tá com cara de que vai passar os próximos cinco meses recebendo seguro-desemprego. Achei que você fosse mandar o abraço ao cobreia pro Dillon Dennis, né? Maravilhoso. Pô, ele conseguiu mais uma conclusão e mais um tapa na cara, né? Então, não, mas não foi dele, não? Você viu o vídeo? Foi de um amigo dele, por isso que eu não... Dessa vez ele ganhou o crédito, fez a fama, deitou na cama, mas não foi dele, não. Mas arrumou uma briga com o Nate Diaz lá na porta do evento depois que saiu. O amigo dele que tava do lado levou um tapão do Nate Diaz. Deve dar um bom engajamento, né? É uma profissão hoje em dia, né? O Nate Diaz, aliás, é o favoritaço pra poder lutar no Power Slap lá, né? A competição do Dana White de tapa porque eu nunca vi gostar da tapa na cara dos outros, assim. Bom, meu querido amigo André, um grande abraço pra você. Tenha uma ótima semana agora que você tá recuperado e quero saber se tem aí o abraço do Pachequinho, do membro. Temos, temos, claro que temos. Primeiro quero dizer que é um prazer estar de volta recuperado da cirurgia. Dez anos sofrendo com esse nariz quebrado por conta de uma canelada que eu levei lá atrás em 2002, né? Um frango de 110 quilos, 1,90m, me dá uma canelada sem caneleira que fez o favor de quebrar do meu nariz. Dez anos de ronco, de apneia do sono, mas tô aí. Hoje em dia recuperando, respirando, parece que eu tenho quatro narinas. Então obrigado aí ao gordo bebê lá que me deu uma canelada na cabeça há 10 anos atrás. Pelo menos hoje eu respiro melhor do que eu sempre respirei na minha vida. Obrigado aí a todo mundo, valeu. O meu abraço do Pachequinho essa semana vai pro Alex Poitão, campeão, peso médio, monstro, merece demais. Tomara que fique muito tempo com esse cinturão, Poitão, essa é a minha torcida. E um abraço pra audiência. Vai pro... Você é corporativo, hein? Pro meu parceiro, meu amigo, Luiz Felipe Prota, grande narrador, roqueiro, músico, brabo, gente boa demais, tá sempre na audiência aqui, galera. Cientista, pô, esse é bravíssimo e gente da melhor qualidade. Então meu parceiro, Luiz Prota, toda semana ele ouve aqui o podcast, né? Ele se amarra aqui, se diverte pra caramba com a gente. Então fica um abraço pro Protinha, meu parceiro, beijo no coração. E, pô, essa galera boa de luta que tá sempre com a gente, prazerzaço, tá de volta aqui. E se tudo der certo, se eu ainda tiver nariz até semana que vem, tamo com isso. É verdade que seu apelido na GloboSat já é Michael Jackson, do MMA? Maris de Partina, não, né? Pô, respeita a história aí, pô. Não, não, escuta essa, recebeu a mensagem do Gui Cruz, né? Do Guilherme, falou assim aqui, vocês me sacanearam na semana passada do podcast, no nariz, não sei o que, que tava no queixo, ele falou assim, vem cá, já vou, já vou me candidatar aqui a galã de Niterói, porque eu tô sabendo que você tá deformado, né? Porra, numa boa, Gui, pra você ser o novo galã de Niterói, você tem que passar por um extreme makeover, meu amigo, subiu a cabeça mesmo, Renato, tem jeito, acabou, subiu a cabeça, pô, cara, agora fudeu. Tem um fato que o André aproveitou a operação pra dar uma afinada no nariz, então, se ele apareceu... É, rinoplastia, se chegar aí com, se chegar com um monte de band-aids, paradrapo enfiado na cara, pode saber que ele fez cirurgia de intervenção estética, não quer, não quer que as crianças lembrem da cara dele como era. É, eu falei pro Gui, eu falei, Gui, meu nariz agora tá igual o da Anitta, aproveitei e fiz o nariz da Anitta aqui, que bonito. Que coisa, maravilha. Só não passa a tatuagem da Anitta, Chega, chega, não, não chega. Não, valeu, gente, beijo. Valeu, pessoal, grande abraço a todos, por favor, se inscrevam nesse canal secundário aqui, Renato S. Rebello, e também vocês podem escutar, claro, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, Spotify, mas, pô, fica nesse canal secundário, por favor, talvez a gente monetiza ele logo. Tchau, tchau. It's all over! 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 A CIDADE NO BRASIL